Fala aí galera, aqui que fala o Arthur, eu estou aqui para jogar Sonic the Hedgehog, ou melhor, Sonic Warriors, vambora! Aqui vamos jogar Sonic the Hedgehog 2 Isso, é dois porque, mas tem um porém, eu não vou sair pegando todas as esmeraldas, eu já estou com elas, então, eu vou usá-las, como eu já estou com todas as esmeraldas, já vou jogar desse jeito, vamos! Come in! Eu estou usando o meu controle, então, eu posso, eu estou usando o meu controle, então eu vou... Eu vou dar 50 meses logo, ou 100, sim! O 100 é para eu conseguir uma vida! Caraca, eu toda hora aperto no botão errado! Vamos! 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 Vamo Essa série que vocês... Isso aqui Vai virar uma série Sendo Super Sonic 100 Então, a gente vai só Vencer a... Passar essa fase Continua, caramba Continua Aqui a gente pula Quebra E continua aqui, entendeu? Daí a gente pula Nós pulamos Nós pulamos Você viu, você viu Tem alguém olhando na frente Caraca Toda hora eu aperto o botão errado Caramba Toda hora eu aperto o botão errado Caramba É porque tem um... Sonic Classic Heroes O emulador Acontece... Acontece isso toda hora E tá de boa Ninguém quer saber Eu vou só passar essa fase aqui Sendo Super Sonic Porque... Porque... Eu sempre esqueço Caramba Eu sempre esqueço Sempre esqueço Vamo Lombi Lombi Escorre Tchau Vamo Vamo Tchau 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 Você viu, você viu Eu encerro o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal E falando mais sobre essa série Compartilhe E tchau